Terminou no Palácio de Queluz a visita de dois dias do presidente chinês a Portugal. Sob um apertado dispositivo de segurança, Xi Jinping foi recebido pelo primeiro-ministro António Costa e selou a visita oficial com uma declaração onde defendeu o princípio do respeito mútuo entre países, do livre comércio e da paz. Vamos unir esforços com Portugal e com outros países para promover a paz e a estabilidade, o desenvolvimento comum e a paz duradoura em todo o mundo e em todas as comunidades. Durante esta passagem por Lisboa, foram assinados 17 acordos entre as autoridades nacionais e chinesas em várias áreas. Entre eles, destaque para o entendimento de cooperação da chamada Nova Rota da Seda, que inclui o investimento em mobilidade elétrica ou para a criação de um projeto empresarial chinês em Matosinhos, que deverá criar 150 empregos. No próximo ano, assinalam-se 40 anos das relações diplomáticas entre os dois países e 20 anos da devolução de Macau à China. Xi Jinping mostrou vontade em reforçar a confiança mútua e de aumentar os ganhos partilhados entre os dois países. Lembrou mesmo uma expressão. Vinho, azeite e amigo, quanto mais antigo, melhor.